Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês! E dessa vez estou aqui na Casas Bahia, já achei bancada por R$ 1.699, essa é a Bartira Gourmet. Por aqui eu vou mostrar móveis pra cozinha, sala, quarto, tem TVs, panelas e muito mais. Essa bancada dá pra usar até, gente, com aquelas banquetas altas, tem gavetas. Essa é a cozinha Línea, da Bartira também, com nicho, dela tem outras cores, R$ 2.399. Tem a geladeira também por aqui, pessoal da Electrolux, R$ 4.599,90, tecnologia inverter, 474 litros. Diz aqui que tem uma economia até de 45% de energia. Se você conhece a sua geladeira, comenta aqui. Tem uma seguidora que está pesquisando geladeira mais econômica. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar, se gostar deixar like pra gente, pra ser recomendada aqui no próximo. Ela tem bastante espaço. Quero agradecer aos inscritos, a você que vem, que comenta, que deixa like. Forno elétrico R$ 499. Se da gente também no Instagram, que é arroba rutinha de tudo um pouco, posta o meu dia a dia e até a Tornobras. Chegaram mais móveis por aqui. Olha essa mesa, R$ 1.299, com quatro cadeiras, da Viero, é a Caena. Por aqui tem mais uma mesa, de R$ 1.299, polimã. E o armário de cozinha Bartira. Olha que lindo, pessoal. R$ 1.299, ao jaspe. Aqui também tem fruteira, de R$ 259. Tem refrigerador mais baratinho, de R$ 2.899,90. E esse é de 260 litros, é da Electrolux. Olha, meus amores, também tem essa mesa com quatro cadeiras, de R$ 1.899, DJ Móveis Raquel, MDP e MDF. Esse modelo é R$ 1.699, com seis cadeiras. É Viero Carmen. Achei jogo de sofá de dois e três lugares. Esse daqui, pessoal, tá saindo por R$ 1.499. É Luiz e Roma. Sofá de R$ 1.899, quatro lugares. Luiz e Falcone. Mesa de R$ 999, é a polimã, com quatro cadeiras. Achei mesinha, de R$ 300,00 por R$ 160,00, pra colocar aí no escritório. Mas tem bastante coisa no saldão. Mais um jogo de sofá, de dois e três lugares, por R$ 1.899. Esse é o Eren Buarque. Tem Rack, uma DTEC de R$ 849,00. E mesa com quatro cadeiras, de R$ 1.399, por R$ 859,90. E mesa com quatro cadeiras, de R$ 1.399, por R$ 859,90. Tem mais um jogo de sofá por aqui, é o Mercury. Ele tem outras cores. É R$ 2.399,00. E se você gosta de ver vídeos assim, tô pelas lojas, também compartilha de outras. Tem cama, mesa e banho por aqui, vídeos de supermercados e muito mais. Fogão tem a partir de R$ 799,00. Esse é Atlas de quatro bocas, Monaco Plus. E ele é bivolt. Aí tem outros de R$ 849,00, Tati Aya. Gente, tem a geladeira de R$ 2.799,00, por R$ 2.599,00, de 340 litros. Essa é do Plex, tem prateleira altura Flex, da Consul. E achei a lavadora por R$ 1.799,90. Essa também é Consul, de 12 quilos. TV tem essa de R$ 1.199,00, 32 polegadas TCL com Bluetooth Wi-Fi. Tem de 43 polegadas por R$ 1.799,00. E a OC de 32 polegadas, R$ 1.099,00. Com comandos de voz. Olha essa mesa, pessoal, com as seis cadeiras. R$ 889,00. É index. É a Piki, gente. E hoje eu vim fazer aquele tour que a gente ama pela loja toda. Tem móveis pra cozinha, sala, quarto. Tem bastante eletros, panelas. E olha esse armário, pessoal. O paneleiro que tem gavetas. Esse é a Bartira também. Comenta qual cor você tá pesquisando. Assim eu trago no próximo. É R$ 1.299,00 topázio. Já envia esse vídeo aí pra uma amiga, pro seu grupo de vizinhos, da família. E desde já agradeço pela ajuda. Lembrando que todos os dias eu pesquiso preços. E a intenção é ajudar vocês a economizar. Ó, tem mais geladeira aqui da Consul de R$ 2.599,00. Também de 340 litros. Pessoal, tem essa mesa com quatro cadeiras. Ela tá saindo R$ 1.499,00. É a Dolby, é a Turin, dela tem outras cores. E essa cozinha, gente, R$ 999,00, é a Bartira Pérola. Tem o refrigerador Midea. Esse é de 411 litros. Diz aqui também que tem o menor consumo de energia. R$ 3.899,00. Tem uma seguidora que tá pesquisando geladeira econômica. Comenta aqui qual é a sua, se você acha econômica. Pra ajudar ela, pessoal. E desde já agradeço pela ajuda. Tem fogão aqui de vários preços. Esse R$ 1.299,00 em Mônaco, 5 bocas. Também é a Bivolt. E o Continental, R$ 1.899,00. Cinco bocas também, com acendimento automático. Tem beliche de R$ 1.199,00, com grade de proteção em escada. E o preço do colchão, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. R$ 349,00. É o Global Flex. Tem mais um sofá de R$ 1.199,00. Esse é o Monete, da Louise. E o sofá, sim, pessoal. É R$ 2.599,90, reversível com puff. Da Louise, é o Pompeu. E a mesinha R$ 149,00. Guarda-roupa de R$ 999,00 em Moval. Seis portas, tem gavetas. Tem colmeia também por aqui. Olha que lindeza, pessoal. R$ 22,90. Tem a cômoda. De R$ 599,00, com as duas portas. Serve até de sapateira, gente. Achei sofá de R$ 1.899,00. Bônus, dele tem outras cores. Tanquinho, a partir de R$ 639,00. Esse é sugar, de 14 quilos. E se você gostou desse vídeo, quer receber mais vídeos assim, ative aqui em cima o sininho da notificação, pra sempre que você lançar uma pesquisa de preços, apresente aí na sua página. Esse é tanquinho de 20,6 quilos. R$ 699,00. Jogo de panela R$ 169,90. Terá montina de 4 peças, antiaderente. Aqui tem chaleira de R$ 99,90. A cuscuzeira também é o mesmo preço. A panela de pressão tem uma variedade, a partir de R$ 169,90. Panela com visor R$ 269,00. Prepara até 10 xícaras de arroz. Jogo de panelas de R$ 169,90, tendo essas duas cores. Siga a gente também no nosso Instagram, que é o robagutinha de tudo um pouco, pra ficar pertinho de mim. Posto tudo sobre o canal. E até Tornobras. Tem jogo de panelas até de R$ 113,90, pessoal, olha isso. Ainda mais cedo, eu compartilhei um vídeo aqui no canal. Dá uma olhadinha aí, que também tem móveis, elétrons e muito mais. Aqui a cabeceira é R$ 148,99, no saldão. E a cama, R$ 1.499, É muito bom ter vocês aqui. Obrigado por assistir os nossos vídeos, por comentar, por deixar like, que ajuda bastante. Assim, o YouTube envia pra mais pessoas. Esse guarda-roupa é R$ 1.099, Ele é o Bartira Monza. Tem mais cama por aqui. R$ 899,00, cama box, casal, conjugada, erval. E cabeceira de R$ 96,99. Tem bastante liquidação, saldão. Olha, gente, R$ 349,00, escrivaninha. Achei batedeira a partir de R$ 149,00. Tem até mais barata de R$ 129,90. Gente, R$ 169,00, umidificador de ar, é ultrassônico. Tem vaporizador de R$ 179,00, ferro também é o mesmo preço. Comenta qual você mais gosta de usar. Assim, eu pesquiso e trago no próximo. Liquidificador tem R$ 119,00, tem mais potente de R$ 269,00 e assim vai. Tem até mais baratinho de R$ 99,90, môndio. Olha, fritadeira R$ 399,00, 4 litros. E é isso, meus amores, que pude mostrar nesse tour e espero que tenham gostado. Esse micro-ondas é de 23 litros, R$ 799,90. Agradeço a você que comentou, que deixou aquela curtida pra gente. Eu fico muito feliz porque eu não ganho de loja, gente, mas quando eu li no comentário que o vídeo ajudou, me incentivo a sair por agravando mais. Tem micro-ondas de R$ 599,00. Obrigado mesmo. Continue assistindo os nossos vídeos, basta clicar aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição. Tem até vídeo do barracão, gente, que eu fiz na 25 de março aqui no final. Tem de cama, mesa e banho e muito mais. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.